E aí jogador, beleza galera? Bem-vindo a mais um vídeo aqui de gameplay de Assassin's Creed Odyssey, beleza? E é o seguinte galera, eu acabei de juntar 100 Mineiro Auricalco galera E tá disponível pra comprar o cavalo aí do pacote espartano meu irmão Do renegado espartano aí, já tá disponível lá no camarada E é o seguinte, esse vídeo aqui galera, eu vou comprar esse cavalo e a gente vai conferir ele, vamos ver todos os detalhes Porque galera, os pacotes tão caros né meu, é difícil comprar já que tem grátis assim Dá pra gente fazer algumas missãozinhas e ganhar esse Mineiro de Auricalco É só juntar com paciência que a gente vai conseguir comprar, beleza? Vamos chegar aqui no vendedor, tá aqui ele Já tô com 100 pontinhos Vamos interagir com ele, e aí mano? Beleza, tá aqui galera, renegado espartano Eita, bicho todo manchado de sangue aí dos inimigos galera, ó Beleza então, então é o seguinte galera, a gente vai fazer a compra, 100 pontinhos vai ficar só 4 Eu vou fazer a compra esse agora, e a gente vai conferir esse cavalosão massa, vamos lá Beleza então galera, tá aqui o cavalete, o renegado espartano Fizemos a compra, beleza Já tá no nosso inventário, vamos se afastar um pouquinho aqui né, vamos chamar ele E essa aqui galera, é armadura péssia Eu comprei aí Alguns pedaços na No ferreiro né, e aqui foi dropando também alguns pedaços pra mim E eu montei o set Misturado Vou mostrar no inventário aqui Beleza, tem alguns pedaços aqui que foi aparecendo, ó Armadura de guerreiro péssia Foi aparecendo alguns pedacinhos, eu fui montando Só as botas aqui, ela é épica né Vamos conferir aqui galera, tá aqui o nosso cavalete, ó Renegado espartano Beleza, vamos chamar ele aqui Cadê ele? Olha o bichão aí galera, ele bichão tem umas tranças Vamos lá, vamos Olha aí o bichão galera, que bonito véi Olha aí Vou colocar no modo foto pra gente dar uma olhadinha nele direito né Ele aqui, beleza hein galera, ó Parece um cavalo de índio né Cavalo preto Ó, tem umas manchinhas aqui, tipo uns desenhos indígenas Parece um cavalo, realmente parece um cavalo indígena, mas é espartano Olha aqui, tem umas trancinhas As trancinhas bonitinhas aqui Tem um pano aqui, cobrindo aqui junto com a cela Cavalinho da hora galera, sem precisar pagar dinheiro real né Só do jogo mesmo Tem paciência Muito massa galera, mais um cavalinho aí pra coleção Olha o cara aqui, foi mal aí chapa Eu, Barruani e tu né Muito da hora meu irmão, olha aí Eita que cavalão doido meu irmão Muito show galera, o cavalinho aí Então é isso galera, só um vídeozinho rápido aí Eu queria mostrar fazendo a compra, mostrar esse cavalo pra vocês Quem já conseguiu aí Qual é o prazo do cavalo, não me lembro qual é o prazo do cavalo Não sei se são 5 dias Mas dá pra fazer várias missões aí galera, ó Tem 4 dias ainda cara Pra conseguir ele aí com 4 dias Você juntando aí, mineiro de ouro e calco, fazendo missões diárias Se atingir aí 100, beleza Você consegue esse cavalo Tem 4 dias, um tempozinho Legal aí, eu acho que dá pra conseguir Então é isso galera, eu vou ficando por aqui Se curtiu galera, desse gameplayzinha delícia aqui Desse cavalo lindeza Deixa seu like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo e Valeu!